Bom dia pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês resultados, resultados maravilhosos que eu estou tendo dessa vez na minha catleia intermédia vou estar mostrando aqui, olha, eu fiz duas aplicações, gente, seguidas do adubo de floração nas intermédias, igual eu fiz nas minhas purpuratas e a minha purpurata está aqui do lado, daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês que ela também vai florir de novo com certeza foi esse estímulo a mais que eu estou aplicando para estimular elas a florir porque se a orquídea está recebendo luz, está recebendo rega, está plantada corretamente está bonita, está cheia de raiz, igual vocês estão vendo aqui, ela está super enraizada o que está faltando? está faltando o estímulo e o que eu fiz foi aplicar por duas semanas seguintes o adubo de floração, o adubo de floração que eu uso aqui no meu cultivo é o da forte, aquele adubo líquido também tem aquele azulzinho da forte, que também é muito bom, mas você usa o adubo da sua preferência se você está no adubo de floração, se a sua orquídea tiver a mesma situação que as minhas aqui estavam no caso das intermédias que eu tenho elas há mais de ano e nenhuma ainda floriram todas com muitas espatas e nenhuma chegou na floração e eu vou estar mostrando aqui para vocês, gente, que eu peguei ela hoje ali para mostrar eu vou chegar bem pertinho aqui para vocês verem, gente, olha que nem eu tinha visto que a espata já tinha rompido a espatinha seca, eu vou abrir ela, vou ajudar aqui, mas eu vou mostrar aqui primeiro, deixa eu virar aqui de ladinho para vocês verem, que é uma espatinha seca que está vindo floração e aqui, olha, ela está com outra espata seca que, olha, parece que também vai vir floração espatinha seca aqui tem mais uma que está verde essa daqui não tem sinal nenhum ainda de floração mas eu estou muito feliz, gente, olha eu achei até que essas orquídeas não iriam florir aqui por causa do clima o meu clima aqui é muito quente, muito seco olha, gente, eu abri aqui a espata está vendo a espata está bem sequinha é para não acumular água, tá? e eu não correr o risco de ela abortar esse botãozinho olha que coisa linda quando abrir eu vou estar mostrando para vocês e as outras que estão lá dentro do orquidário estão todos assim, olha, com as espatinhas sem nenhum sinal qualquer novidade eu volto para atualizar para vocês vou continuar aplicando nas intermédias o adubo de floração por duas semanas seguidas depois eu venho com o cálcio o enxofre e o B&G depois eu volto floração duas semanas seguintes e vai tudo de novo vai dando a sequência na adubação, tá? é assim que eu vou continuar fazendo com elas para a gente ver se elas também acordam, né? para estar florindo agora eu vou mostrar para vocês a purpurata olha coisa linda vai florir de novo, gente não está nem no tempo delas mais aqui, olha vou pegar para vocês observar olha como que está aqui nessa parte o botão está crescendo ela vai florir aqui aqui foi onde ela floriu, ó aqui foi onde ela floriu e as outras não tem nada as outras espadas estão sem sinal creio que ela vai florir só nessa aqui mas está ótimo está maravilhoso ela está brotando já, ó está vindo com duas brotações olha que coisa linda aqui está a adubação tem o osmocote também aí o vídeo foi esse só para mostrar para vocês esses resultados que estou muito feliz vamos aguardar aí a abertura daquele botão qualquer novidade eu volto, tá? espero que vocês curtam o vídeo um ótimo dia e até a próxima a próxima e aí